A internação compulsória, neste substitutivo, que nada tem a ver com aquele projeto original do autor senador Demócio Luz Torres, ele prevê, primeiro, a necessidade de que um grupo de especialistas em saúde deem um laudo médico para a conveniência da internação compulsória. Aí, a partir disso, é que o juiz poderá fazer a autorização para internar compulsoriamente o paciente. O que significa isso? É que nenhum direito individual será violado, todos os direitos humanos serão respeitados, porque tratamos a matéria de acordo com aspectos da saúde pública.